Muito bem, meu amigo e minha amiga, eu quero te convidar para a campanha do Salgrosso, nessa sexta-feira, a poderosa campanha do Salgrosso, nós estaremos ali na rua General Glicera 4428, na Redentora, você é o nosso convidado, meu amigo, mas pelo amor de Deus, não traga aquela costela ripa não, tem irmão que traz costela ripa e quer comer contra filé, tem irmão que ele traz aquela linguiça cabo de rei e quer comer com iabana, tem irmão que ele traz aquele refrigerante dole e quer tomar coca-cola, nós somos o povo de Deus, nós temos que comer o melhor dessa terra, então você é o nosso convidado para a campanha do Salgrosso, nós estaremos ali no fundo da igreja, jogando aquele Salgrosso em cima daquele alcatra, aquele contra filé, você é o nosso convidado, meu amigo, você está sendo convidado para participar conosco dessa campanha do Salgrosso, na rua General Glicera 4428, na Redentora, é ali pertinho do Pão de Açúcar, você é o nosso convidado. Magma Danube 2 Magma Danube Legenda Adriana Zanotto